E aí pessoal, aula 3, essa aula vai ser muito interessante, eu vou falar sobre como faz para aprender palavras em um idioma estrangeiro, vou falar também sobre como usar o Anki, e vou estar te dando umas dicas de como usar o Anki, vou estar explicando o que é Anki caso você não saiba, vou estar explicando tudo nessa aula, essa aula vai ser muito interessante aqui, caso você queira realmente aprender idiomas, vou ligar aqui os slides, preparei uns slides aqui, então essa aula vai ser sobre isso, como aprender palavras em um idioma estrangeiro, como usar o Anki, vou ensinar no geral como que eu uso o Anki, e vou te dar dicas de como usar esse aplicativo. Primeiro, antes de começar, eu quero explicar sobre a curva de esquecimento de um psicólogo e professor universitário chamado Eppinghaus, aqui a foto dele, ele era alemão, certo? Ele fez testes, ele fez testes e pesquisas e ele descobriu o seguinte, que quando você estuda uma informação em determinado espaço de tempo, tipo, com várias revisões entre esse tempo, você tem mais chances de reter a informação, de colocar essa informação na nossa memória de longo prazo. Para você aprender o idioma plenamente, é importante que você coloque essas informações na sua memória de longo prazo, tem a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Se você realmente quer aprender o idioma, é bom que você coloque, é bom que você aumente a probabilidade dessas informações fiquem dentro da sua memória de longo prazo. Isso é extremamente importante. Então, aqui temos um exemplo aqui no gráfico, você pode ver. Olha aqui, a retenção de conhecimento. A retenção de conhecimento, então, qual que é a porcentagem de chance de você saber aquele conteúdo, aquela informação. Então, faz com que o cara vai começar a estudar. O cara começou a estudar, ele tem uma retenção de conhecimento de 75. Dez minutos depois, ele vai esquecer, nessa linha azul, caso ele não revisar, caso ele não revisar o conteúdo, ele vai esquecer, pode ser aqui 40%, 40%. Daqui a dez minutos, ele vai para 40%, ele esquece o conteúdo. E, após um dia, ele vai para 20%, o conteúdo. Após uma semana, vai para 10%, após um mês, vai para 5%. Então, você percebe que a nossa memória humana, ela esquece, caso a gente não revisar. O que que o Ebbinghaus, ele percebeu? Ele percebeu, se você revisar aquele conteúdo em um espaço de tempo, você tem mais chance de lembrar do conteúdo. Então, aqui ele dá um exemplo, você vai começar em 75%. Passou dez minutos, você revisa. Você vai revisar, aí você vai lembrar 100%, exemplo. Não é 100%, vai lembrar 98%, 97% por aí. Aqui é 100%, aqui é perto de 97, 96%. Aí, horas depois. É 24, aí você vai deixar o tempo passar. Daqui a um dia, você vai revisar de novo, 24 horas depois. Aqui também, vai dar em 97%. Aí, depois de uma semana, você vai estudar de novo o conteúdo. Aí, ele se mantém aqui, abaixou um pouquinho, 96%. E, após um mês, você consolida aquela informação. E vai para 90%, permanece em 96%. É claro que esse aqui é um exemplo, não é exato, né? Só um exemplo. Então, o que que essa imagem, esse gráfico, esse estudo aqui, essa pesquisa que esse psicólogo fez, mostra, né? Mostra que se a gente estudar um conteúdo e revisar eles de determinado período de tempo, né? Tipo, dez minutos depois, um dia depois, uma semana depois, um mês depois. A nossa memória, aquela informação vai para a nossa memória de longo prazo. Isso é extremamente importante para a gente que vai aprender idiomas. Porque a gente que vai aprender idiomas, a gente tem que aprender o significado das palavras. E aprender a compreender o que que a palavra significa. Compreendendo o que cada palavra significa, a gente pode requer, adquirir informações, conhecimento, conhecimento, conhecimento. Com esse conhecimento, a gente vai ser capaz de interpretar, de entender o idioma. Entender o idioma escrito e falado. Então, essa ideia aqui, excelente ideia. E eu vou estar te passando agora um aplicativo muito bom. Um aplicativo que eu pessoalmente uso, sempre usei para aprender todos os meus idiomas, né? Sempre usei para aprender o inglês e o alemão, que são os idiomas que eu tenho mais conhecimento, né? Que também testei no francês, no espanhol, no chinês e no russo também. Testei também usando esse aplicativo. Então, eu vou estar explicando esse aplicativo. O nome do aplicativo é Anki. É um aplicativo gratuito. Você pode baixar ele. Procura Anki no Google. Você pode baixar, download. Baixa ele. Eu tenho um curso. No curso eu mostro como que eu passo. Mas eu não vou falar nesse curso porque eu quero falar... Eu quero fazer essa aula aqui, né? Mas então, eu tenho um curso que fala sobre mais do Anki, né? Mas eu não vou mostrar como que baixa, né? Nessa aula aqui. Só vou falar o que ele é, né? Então, o que esse programa vai te ajudar? O que esse programa é? Esse programa faz com que você aconteça o que eu acabei de explicar nesse gráfico aqui. Ele vai te dar palavras. Ele vai te dar cartões. Ele te chama de cartões. E vai te mostrar. E vai mostrar para você. Aí você vai avaliar o cartão. Se você sabe o cartão, se você lembra do cartão ou se você não lembra do cartão. Aí você pode colocar. Eu não lembro do cartão. Você clica no botão Errei. Aí se você lembrar do cartão, você clica no botão Ok. Bom. E esse programa é bom porque ele é automatizado, né? Ele já... Ele já... Ele... Ele prepara para você. Ele deixa o negócio organizadinho. Ele é um negócio automático. Então, o que esse programa te ajuda? Aqui, ó. Eu marquei aqui uns pontos. Ele vai te ajudar a aprender palavras de conceitos novos, né? Então, você vai colocar uma palavra na frente. A palavra do idioma que você quer aprender, ó. O idioma que você está querendo estudar, né? E atrás vai estar o idioma que você sabe, né? Por exemplo, português. A gente sabe português. Estou falando português. Então, vai estar aqui o idioma... A palavra no idioma estrangeiro. E atrás do cartão vai estar a resposta da palavra traduzida para o português. Então, ele vai te ajudar a você entender as palavras. Com essas palavras, você vai montar. Você vai montar um quebra-cabeça. Você vai montar, vai montar. Aí, você vai construir esse quebra-cabeça gigante. E com esses pedaços, você vai conseguir entender o idioma. Você vai conseguir ler e ouvir o idioma, né? Rapidamente, você vai construindo essa montanha. Você vai construir uma montanha. Vai adquirindo várias e várias palavras. Dessa forma, você vai conseguir aprender o idioma. Outra ideia, como eu falei, é automatizado. Você não precisa pensar muito. Diferente do método de usar cartões físicos, no qual você tem que manualmente agendar o espaçamento, né? Tem muita pessoa na internet que dá dica de usar cartões físicos, né? O problema de usar cartões físicos é que você vai ter que usar manualmente. Você vai ter que separar manualmente. Isso é ruim. Isso é ruim. E você pode se desorganizar. Então, o Anki é muito mais fácil nesse sentido. Economiza seu tempo do que ficar escrevendo em um caderno palavras novas. De ficar lendo o seu caderno várias vezes. Tem outra dica que as pessoas dão é, tipo, você escrever no caderno, assim, frases. Pode até te ajudar, mas, tipo, não é tão automatizado como o Anki. O Anki é muito mais automatizado, é muito mais ágil, é muito mais rápido de estudar. Você pode estudar no ônibus, no metrô, vários lugares, entendeu? Entendeu? Porque é uma coisa bem acessível. E é possível estudar pelo celular, né? Pelo Anki Mobile, é um aplicativo que você baixa pelo celular. E é rápido de usar, né? Como eu falei, né? Como funciona o Anki, né? Então, essa aqui é a tela do Anki, né? Vai estar aqui a palavra... A palavra... Do idioma que você quer aprender, né? Aqui está em inglês, water, que significa água. E aqui está um exemplo dessa palavra em uma frase. É bem importante que você coloque a frase na frente do cartão. Aqui, essa parte aqui de superior é a frente do cartão. A parte de baixo é a parte inferior do cartão. A parte de trás do cartão. E aqui está a tradução em alemão. É traducido em alemão. Essa pessoa aqui que usa esse cartão está aprendendo inglês e quer... É uma pessoa alemã aprendendo o idioma inglês. Eu vou mostrar aqui como que é o meu deck. Por exemplo, aqui. Esse aqui eu estou aprendendo no alemão. Aqui é o alemão. Aqui tem a palavra dringend. Dringend. E aqui está o exemplo dessa palavra dringend em uma frase. É bem importante que você coloque uma frase. Para você entender como funciona essa palavra em contexto. E aqui está o áudio, né? Que eu não vou colocar aí. E aqui está a palavra... A tradução da palavra. O que significa dringend? Significa urgente. E aqui está a tradução da frase em alemão. Então, aí aqui tem outros exemplos dessa palavra dringend em outros contextos. A palavra dringend aqui, entendeu? Toda essa palavra dringend significa urgente. E aqui você pode avaliar a frase em errei, difícil, bom ou fácil. Mas no curso eu te ensino só ao você usar os botões errei. E o botão é bom. Porque isso... Eu já experimentei essa técnica. E eu percebi que é muito mais rápido, muito mais rágio. Você não precisa pensar. Você só tem dois botões para apertar. Porque existe um paradoxo de escolha que quando você... Existe um termo dos estudos psiquiátricos que fala o seguinte. Se você tem muita escolha, você meio que fica confuso na hora de escolher. E o nome disso é... Paradoxo da escolha. Você pode pesquisar aí no Google sobre isso. Paradoxo da escolha. Que é quando você tem muitas opções, você fica muito confuso. Você não consegue saber o que escolher, né? Então, no meu curso, eu ensino só você clicar em dois botões. Que é muito mais fácil, muito mais entendível de fazer e de estudar, né? Lá no curso também eu te ensino como que faz para configurar... É, o Anki de uma maneira muito mais eficiente. É muita aula. Tem muita aula lá que não dá para explicar muito aqui, né? É só lá no curso que dá. Então, mas basicamente eu uso só o botão Errei e o Bom, que é muito mais fácil, né? E... E aí, se eu faço conta, eu errei essa palavra. Eu não sei, eu não lembro dessa palavra. Eu clico na palavra Errei. Aí aparece outro cartão. Eu posso estudar esse cartão AppHalliton. Que é Parar. Aí, se eu sei, eu clico em Bom. E aqui tem... E vai aparecer outro de outro de outras palavras, né? E como que tem esses cartões... No curso, eu ensino como baixar DexFate. Ou você também pode criar o cartão. Você pode vir aqui em Adicionar. Você pode vir aqui em Adicionar e criar o cartão. Vamos dizer, eu quero aprender a palavra Vassa. Aí eu coloco aqui Água. Vassa é... Significa Água em alemão. E aí eu posso criar o cartão e clicar em Adicionar. Ele vai criar um cartão. Mas nessa aula eu não vou falar como que cria um cartão. Só pra explicar o básico mesmo do Anki, né? Então, no curso, né? Como eu falei, né? No curso eu tenho várias aulas avançadas. Eu ensino do zero ao avançado. Como usar o Anki. São muitas, muitas aulas. Você pode vir aqui. Muitas aulas. E não vai dar pra ensinar nessa aula aqui, né? Eu tenho pouco tempo pra ensinar, né? E também eu dou recomendações de extensões. Que é muito interessante também. É bom que no curso é tudo organizado. Não dá pra colocar isso aí no YouTube. Em outras coisas, não. Em outras plataformas, não. É bom que essa plataforma Hotmart que eu uso. É tudo organizado. Eu acho muito legal isso aí. E você pode marcar assim, concluído. Aí você pode avaliar a aula. Você pode comentar. Fica tudo organizadinho. Agora as dicas de como usar o Anki. Uma dica bem interessante é você estudar as palavras mais frequentes. Você pode assim procurar por... Vou escrever aqui. Cinco mil palavras mais frequentes. Vamos diminuir aqui. Existe um negócio chamado o seguinte. Que chama High Frequency List. O que é High Frequency List? Significa palavras de alta frequência. Então é importante que se você estiver conversando, não aprende o idioma. Você aprenda as palavras que apareçam mais. Que são mais frequentes. Isso aí vai te ajudar muito. Porque a partir do momento que você constrói uma base. Das palavras mais frequentes. Fica mais fácil de compreender melhor o idioma. E mais fácil de aprender outras palavras. Então ali tem vários... Dependendo da língua, né? Dependendo muito da língua. Existem sites que falam assim. Se você aprender as cinco mil palavras mais importantes. Você consegue entender oitenta por cento de todo o conteúdo. Mas aí também depende da língua, né? Mas é mais ou menos assim. Se você aprender as cinco mil família de palavras mais importantes. Você vai aprender... Você vai entender de sessenta a oitenta por cento. Ou até mais do idioma estrangeiro. Ainda mais se o idioma estrangeiro for parecido com o nosso. O português, né? Ou parecido com o idioma que você já sabe. Então essa facilidade de aprender o idioma fica muito mais fácil. Então é bem importante... A dica que eu te dou, né? É sempre estudar palavras que sejam mais frequentes. Mais frequentes. Vou estar te dando outras dicas também. Dicas de como for usar o Anki. A primeira dica que eu dou é apagar cartões que você já sabe. Já tem quase noventa e oito por cento de certeza que você já sabe. Por quê? Porque se você... Tem muita aluna assim meu. E até eu quando eu aprendia. Eu não sabia como usar o Anki, né? Eu não sabia como aprender idioma de verdade. Eu perdi há muito tempo estudando cartões que eu já sabia. Eu já sabia o cartão. Eu lia o cartão e eu já sabia o que significava. Então é bom que você exclua ele ou enterre ele. Tem como enterrar o cartão assim. Suspender o cartão que a gente fala, né? Você pode suspender o cartão para ele não aparecer mais para você. Ele vai ficar numa... Vai ficar tipo... Vai ficar um... Vai ficar sinalizado. Vai ficar com uma bandeira assim. No programa, né? Então é bom que você exclua os cartões que você já sabe. Porque não vale a pena aprender cartões que você já sabe. É perda de tempo. Você vai perder um segundo, dois segundos. Que já é muito. Aí vai acumulando, acumulando, acumulando. E quanto mais acumula, mais tempo você vai gastar no aplicativo. E é bom que você exclua esses cartões que você não vai usar. Outra dica é usar atalhos no teclado para agilizar o processo de ver os cartões. Essa aí é a dica fenomenal também. Que no curso eu ensino mais. No curso eu ensino passo a passo como faz para fazer isso, né? Então uma dica é usar atalhos no teclado. Outra também é saber usar a formatação do Anki. Dessa forma o visual do aplicativo fica mais fácil de visualizar e ler. Visualizar e ler. Isso aí é importante. Se você saber como que usa a formatação do Anki, o visual do seu cartão vai ficar muito mais bonito, vai ficar muito mais fácil de ler, vai ficar muito mais fácil de se ler. E dessa forma vai ficar muito mais fácil de fazer as revisões. Então isso é plenamente importante. No meu curso eu ensino como que faz para formatar, né? Eu acho que é 30 minutos ensinando como que formata esses cartões no Anki. É estudar palavras que sejam importantes para você. Essa também é uma outra dica, né? Exemplo. Caso você goste de biologia, estude palavras que tenham a ver com esse nicho. Assim você irá conseguir avançar mais rapidamente no idioma. Então isso aí é plenamente importante. Você tem que saber colocar um estudo personalizado para você. Então caso você goste de filosofia, que palavras que é bom você aprender? Palavras que sejam sobre filosofia, certo? Então é plenamente importante que você aprenda palavras caso você tenha um nicho, né? Um nicho. Se você gosta de biologia, aprenda palavras sobre biologia. Se você gosta de filosofia, aprenda palavras relacionadas à filosofia. Então tem vários nichos, né? Nichos de conteúdo que você pode gostar. Então é uma boa você aprender palavras, estudar palavras que tenham a ver com o seu nicho que você curta, né? Com o seu hobby, com, sei lá, a cultura que você quer conhecer, etc. Não estude cognate também é uma boa. Eu vejo assim, muito aluno, muito... E eu também, eu fazia isso quando eu não sabia muito sobre idiomas, né? Que é estudar cognate. O que é cognate? Cognate é quando a palavra é muito parecida com o português. Por exemplo, a palavra... Eu vou escrever aqui. A palavra... Car. Car significa carro em português. É uma palavra cognato, porque é muito parecida com o português. Ou a palavra... Tem a palavra auto. Auto em alemão significa carro. Auto significa... Lembra a palavra o quê? A palavra automóvel. Lembra a palavra automóvel, né? Então, essa palavra auto, auto em alemão, significa carro. Você não precisa estudar ela, entendeu? Você não precisa estudar ela, porque é uma palavra fácil. É uma palavra muito fácil. Então, esse tipo de estudo, de cognate, não vale a pena. O seu cérebro, automaticamente, ele vai saber. Ele vai... Ele vai... Automaticamente... Aprender pra você. Você não precisa estudar essas palavras. São palavras fáceis de aprender, entendeu? Você tenta se expor, expor no idioma. É várias e várias vezes que você vai conseguir aprender essas palavras cognates, que são palavras parecidas com o português, né? Ou palavras que você já sabe, né? Então, não estude cognates. Eu perdi muito tempo estudando cognates. Então, essa é uma boa dica, né? Não estude cognates. Exclua esses cartões. Exclua esses cartões, né? Eu acho que essa aí é plenamente uma dica muito importante pra otimizar seu tempo. E a dica que eu tinha falado, né? Só use os botões de errei, bom. Não use outros botões, por isso atrapalhar o algoritmo, né? Como eu falei, né? Existe um negócio chamado paradoxo de escolha, né? Que se você tiver muitas escolhas, isso vai atrapalhar você a escolher o melhor botão, a melhor escolha, né? Então, é plenamente importante isso aí. Eu acho que eu já terminei a minha aula aqui, né? Então, eu quero te convidar a fazer parte do meu curso. Meu curso de Aprenda Idiomas como Poliglota. Eu vou falar o que você vai ter acesso nesse curso. O que tem lá? Tem aulas completas ensinando o básico avançado de como usar o Anki, né? Como eu falei, tem as extensões, tem ferramentas que não são a ver com o Anki, tem a ver com o Chrome, tem a ver com navegadores também. Tem outras ferramentas que não é só a ver com o Anki. Tem a ver com outros programas também. Então, vários outros programas que vão te auxiliar a você aprender o idioma. E você pode escolher, são vários, entendeu? Várias, muitas aulas. Você vai ter acesso ao seguinte, você vai ter acesso também a um grupo exclusivo pra conversar com outros estudantes. Eu vou mostrar aqui o grupo. Ó, agora tem 42 estudantes, 42 membros. E o pessoal conversa lá. O pessoal manda áudio, certo? O pessoal manda áudio. Então, tem 42 pessoas já agora, né? Que eu tô gravando essa aula aqui, né? Então, tá muito bom lá, né? E lá você pode tirar dúvidas comigo, né? Mandar eu fazer uma aula, né? Olha aqui, ó. Você pode tirar as dúvidas comigo, pode mandar sugestões para que eu faça vídeos pra plataforma. Eu já tive sugestões, já mandaram sugestões pra eu fazer. E eu vou lá e eu faço o tutorial. Eu gosto de fazer isso. Caso você tenha alguma dúvida, você pode mandar pra mim. Aí eu faço a aula só pra você. É muito massa fazer isso, ajudar. Eu gosto de ajudar os meus alunos. Assim, qualquer dúvida que você tenha, eu vou estar lá. Certo? E, né? Aqui que eu esqueci de falar. Com recomendações e ferramentas para otimizar o seu estudo. Além de tutoriais, como usá-las, né? Como eu falei aqui. Você vai poder. Tem várias ferramentas lá. E é muito interessante. Até eu, eu vejo minhas próprias aulas. Porque às vezes eu esqueço do que eu falei. Então, eu vejo minhas aulas porque... É... Eu tinha mudado de computador recentemente. Aí eu tinha esquecido que ferramenta é boa. Então eu vejo minha aula pra ver. Minha própria dica. Porque às vezes eu esqueço. É muito bom as aulas que eu gravei. Você pode ver que no site... No site... Eu vou deixar o link nessa página aí que você tá vendo. Lá embaixo vai estar escrito um botão. Você pode clicar nesse botão. Aí você vai vir pra esse site aqui. E aqui tá o vídeo aqui de introdução, né? E aqui tá tudo aqui que eu falo, né? Minha história, né? O que você vai aprender. Como funciona a memória, né? Eu falo do App in House. E aí pra você comprar, você clica aqui. E você vai pra outra página. Você vai pra essa página aqui. Então... E aí você pode... Selecionar aqui... É... Cartão de crédito. É... Conta... Conta Hotmart. Boleto, Pix, né? Etc. Então, basicamente é isso aí. É... Eu acho que é isso aí. Qualquer dúvida, você manda lá no Telegram. Eu vou deixar o Telegram aí. Nessa página aí. Vai estar escrito Telegram. Você entrar em dúvida comigo. Vai estar um botão aí. Caso você tenha alguma dúvida. Você quer... Alguma dúvida. Sobre o método, né? E basicamente eu acho que é isso aí, né? Espero que você tenha gostado do curso, né? Curso Mindset Poliglota. É... Eu fiz muito carinho esse aí. E eu acho que é isso aí, né? Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.